E olha, dois homens foram presos com mais de 600 quilos de maconha na rodovia Arlindo Beto, em Rosana. Um carro com placas de Toledo, no Paraná, foi abordado. Outro automóvel que vinha atrás, repentinamente, entrou num acesso, né gente, o que despertou ali a suspeita dos policiais. Foram feitas buscas e no interior do carro estavam os tabletes de maconha. Também foram encontrados dois rádios comunicadores usados para fugir de possíveis fiscalizações. Os homens de 41 e 58 anos aguardam a audiência de custódia.